O braço de fuzoa, viu? O braço de fuzoa Eu mexo com o moleque do Rio A gente não ia curar, viu? Aprendi pro lugar fácil Quebra o meu carro? Pra trabalhar a voz, eu vou gravar o meu, senhor Vai querer andar sem skate? Vai querer andar sem skate? Vira onde, senhor? Vira onde, senhor? Caralho, não é bem? Não vai bater, vai perder Mas vai bater Vira onde, senhor? Vira onde, senhor? Vira que vai, gente